9 de 11, falta duas ainda. E eu preciso pegar aquele baú também. Tem aquele baú que a gente precisa abrir pra pegar o... A notinha, a musiquinha, no caso. E a gente precisa achar mais dois desses coletáveis que eu não sei, tenho nem ideia de onde que estão. Agora a gente consegue pegar esse baú. Parece aquela música do Zelda, né? Do moinho. Parecia, né? Pelo menos. Ok. A música é legal. Nada. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Putz, tem um aqui. Falta um. Só mais um pra gente encontrar. Mano, eu vou embora. Deixa eu ir embora logo, senão eu vou ficar aqui muito tempo, perdido. Não vale a pena. Agora a gente tem uma nota a mais. Agora a gente pode realmente fazer aquela... Aquela parte do forte. Que agora eu não lembro qual que era o caminho que a gente tinha que fazer. Mas acho que é o forte lá mesmo. Ou a torre. Tem tanto a torre da direita e o da esquerda pra gente ir, na verdade. A gente pode ir nos dois. Vamos ver. A gente vai conseguir subir a torre agora. Mas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa depois da torre. Em memória de Elora, a Senhora do Vento. Eu nunca dei atenção para suas premonições. Perdoe-me. Perdoe-me pelos desdobramentos deste erro. Ainda que seu tempo esteja em ruína, sua estátua sempre cuidará do jardim. A gente libera outra nota, né? Desbloqueamos outra nota mesmo. Nota desbloqueada. Minha memória deste lugar está se apagando. Mas você, jovem viajante, trouxe nova vida para essas ruínas. Eu lhe agradeço. Porém, por favor, conceda-me um último desejo. E a gente não sabe qual que é o desejo. Hora de tocar flauta. Agora a gente tem todas as sete notas, inclusive. Como é que era o... Pouco antes de sua partida, nosso preceptor Belenhael revelou a razão da magia inata deste lugar. Era a hora dele. Ele que dormia profundamente sob a terra e cuja presença irradiava a harmonia por si só. Nosso mestre nos avisou para nunca perturbá-lo. Certo. Vai ter mais uma... Mais um? Oh, não teve nada no Templo do Vento, né? Templo do Vento era só aquilo. Aparentemente. Opa. Mas minha grande amiga... Ih, caramba. Do nada. Mas minha grande amiga Zarya também reconheceu sua presença pouco depois. Ela e seus seguidores haviam dedicado suas vidas à busca por algo maior. Então eles decidiram acordá-lo. Tá, o jogo tá indicando que a gente tem que ir pra lá, né? Eu acho. Então vamos descer. Inclusive a gente pode fazer umas coisas mesmo. Finalmente eles construíram um instrumento gigantesco. A gente pode fazer umas coisas nessa área aí. Que o jogo tá me mandando. Finalmente eles construíram um instrumento gigantesco e eu colocaram... Meu Deus do céu. Quer matar do coração o jogo? Colocaram no topo da maior torre. No dia em que ele foi tocado, o destino do jardim que conhecíamos foi selado. Acho o jogo tá falando pra eu ir lá pro portal do começo, né? Provavelmente. Por favor, jovem adepta. Procure o último preceptor que ainda guarda este lugar depois de todos esses anos. Atrás do grande portão onde sua jornada começou. Ele lhe mostrará como acessar a torre. Livre o jardim deste barulho monstruoso. E não só eu irei lhe agradecer. Tá, vamos lá. Coina dos homens. A gente só pegou 3 de 7 nesse lugar. A gente vai poder pegar 2 agora. Eu peguei essas pedras emprestadas no Templo da Água. Os adeptos não podem me perturbar aqui. Finalmente um tempo pra relaxar. O único lugar mais seguro seria atrás daquele grande portão onde vive o Guaxinim. Grande portão? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente achar aqui. Provavelmente sim, né? Por que que tá caído? Por que que tá derrubado isso aqui? Não funciona. Nossa, se a gente quiser vir aqui, a gente vai ter que fazer todo o caminho de volta lá por cima. Eu vou fazer esse negócio aqui da porta do principal. Eu acho que a gente consegue abrir. Agora sim vai terminar o jogo aqui, provavelmente não. Tá, como é que era o negócio? Aí eu preciso girar 2. Então do sol... É esse aqui. Ok. Break on through to the other side. Fizemos uma outra conquista. Meu Deus. Para o templo das pedras. E agora, hein? Olha lá, é aquele realmente, esse do meio é do portal. Zero de seis. O templo das pedras. São seis pedrinhas que a gente encontra aqui. Lembre-se, meus adeptos humanos, são muito parecidos conosco. Seus preconceitos apareceram rápido quando eles nos conhecem. Lombo. Tem um instrumento que está ali. Tem um instrumento que está ali. Ele estava vivo, mas ouviu por nada. Não tem uma melodia que ainda se abriu. Até uma nota de esperança que ele ouviu. Uma voz vivante que se abriu pela glória. Qual a música é aquela brilhante? No mural. É aquela sonora? Talvez eu encontre algo mais na torre. Muitas opções, né? De música. Tipo, muitas mesmo. É. Tá. Nossa. Aí aqui começa a ficar mais complexo por causa disso, né? A gente pode mudar a distância dos negócios. Ué? Eu juro ter visto um negócio brilhando ali. Para Naira. Um de três. Uma estrela ardente iluminou o céu. Ela nunca havia sido vista antes. Entrou em nosso mundo de muito longe. O cansaço lhe esgotou. Tá. Um de três. A gente vai encontrar outras duas ainda? Não, ali tem que subir. Aí aqui eu posso deixar bem pertinho. Ó. Deu tempo certinho. Calma lá. Deixa eu baixar. Tem alguma coisa ali atrás. Ah! Olha lá. E aqui embaixo tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá. Ai, não trava não. Travei. Tá. Tem que abaixar dois e depois dois de novo. É possível. Precisa abaixar mais. Aí já é aquele demais, né? Tem dois negócios escondidos no mesmo lugar. Aí é sacanagem. Tá. Vamos colocar o B. E aqui vai o Sol. Aí aqui pode ser o Ré. Perfeito. Eu tô seguindo esse lugar aqui. Eu não sei nem se eu devia estar seguindo aqui. Nossa senhora, isso daqui é sacanagem, véi. Cadê a quebra? Cadê a quebra? Aqui é a quebra. Ok. Assim, né? Desce dois. Aí desce dois de novo. Nossa senhora, o tamanho do lugar. Olha o coxininho, acho. Tem um pedrinho ali. Tem um pedrinho ali. Mas por quê? E o que é com o Batama? Eu ainda não sei como ajudar ele. A única coisa que você encontrará aqui é a sua própria dor. Deixar agora. Vá para casa. Não. Eu vou ficar aqui. Essa torre. Algo está lá, não é? Certo. Você e você não estão mais bem-vindo aqui. Os humanos e a sua desculpação já destruíram esse lugar. Eu não vou deixar antes de descobrir como ajudar Batama. E você não pode me impedir. Não pode te impedir. Eu sou Lombor. Senhor das rocas. O fluta de Oranto. O último guardião da roca. Você não vai entrar nessa torre. Ok. Estava fácil demais, né? Como sempre. Estava fácil demais para ser verdade. Para Naira. Não é possível que este lugar tenha sido o fim da sua jornada. Apesar de que ele é seu lar agora. Ninguém precisa se sentir solitário aqui. Não importa se homem, cabra ou pedra. Dois de três. Ok. Então vamos ter mais um monte de puzzle para fazer agora. A gente precisa empurrar isso daqui. Precisa empurrar? Precisa, né? É bom. Então vai começar do Fá. Tentar colocar isso daqui. Vamos ver. Vai até o final? Ah, eu preciso fazer subir um pelo menos. Então vou colocar aqui e esse aqui. Acho que dá. Nossa, olha ele, véi. Ele realmente está me impedindo de continuar. A gente não pode. Ok. O jogo nos bloqueou de seguir por esse caminho. Vamos ter que seguir pelo outro agora. A gente vai ter que ir lá no outro templo agora. Nossa senhora. Será que eu consigo... Deixa eu ver. Tentar colocar o C. Talvez já dê já. No Roblox. Que bizarro, né? Ah, já dá. Nossa, eu fui embora achando que não dava para ir. Era só eu arrumar o negócio direito. Ô caramba. Bom, eu tenho que subir dois, né? Não precisa subir dois. Fá, sol, lá, si. Mano. Era só ser um pouquinho mais rápido. Só ser um pouquinho mais rápido. Era muito fácil mesmo. Tá, aí daqui é um Fá. Então Mi. Mi Fá. Depois desce dois. Dó. Passou, passou. Aí é o... Uh, tem coisa aqui embaixo. Desce mais. Espera estar a salvo aqui daquele guaxinim maluco. E seu percurso de treinamento. Pera. Tem treinamento aqui? Deixa tudo juntinho. Vamos ver se ganha tempo. Ah. Ok, ganha tempo sim. Nossa, eu tô curioso pra ver essa música aqui no final, hein? A música completinha. Tá, eu preciso descer um. E já tá, né? Já tá pronto aqui o negócio. Pera, não tá não. Ah, eu acho que continua daqui, hein? A nota. Continua daqui. Ah, vamos lá. Aí agora vai ser um... Um... Si. Então, do... Ele vai baixar um. A gente precisa subir um. Agora a gente pode até ignorar essas partes aqui do começo, né? Acho. Então, lá... Ah, e aqui já... Aqui é reseta, né? Outra coisa. Ah, e aqui já... Olha que safadeza. Olha que safadeza. Tem que ser mais rápido. Esse aqui pode ser mais devagar, o último. E eu girei tudo errado. Não é... Fá. Como é que ele tá? Eu só preciso girar 90 graus. Então, do D... A gente pode girar pro... Si. Ah, eu travei. É isso mesmo. Perfeito. Tá, não é tão perfeito assim. Eu tenho que ir mais rápido ainda. Nossa senhora. Essa nota perdida aqui. Play. Ai, quase. Ai, quase que não deu. Uh. No último segundo. Nossa, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Como é que eu vou fazer essa parte. E essa nota perdida aqui. Eu não entendi ainda. Bom, vamos testar, né? A gente vai ter que testar. Pra ver como é que vai ser o negócio. Vamos fazer aqui do começo. Nossa, mas ele daqui é muito complexo, mano. Não esperava que fosse tão... Tão assim o negócio. Ué? 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 Por que você me baixou? E esse negócio pontilhado? Ele vai mexer ao mesmo tempo, será? A gente consegue mudar a ordem. Tá. Tá errado, sei lá. Acho que é assim. Não, eu errei. Tava certo mesmo, do jeito que tava. Ai, foi. Nossa senhora. Paranaira. Apenas ouça como o vento sopra. Como o vento sopra. O mar bate e a terra treme. Ouça como o som ligueia. Uma recompensadora, essas musiquinhas. Esther. Eu estou muito desculpa. Mas eu vim para ajudar a Patama. Eu ainda estou procurando a melodia. Eu sei. Mas você não pode entrar nessa torre. Naíra está esperando por ela. Ela despeita todos os humanos. Por o que eles fizeram para esse lugar. E por o que eles fizeram para ela. Eu não posso proteger você lá. Ela era sua estudante, não era? Naíra? Uma longa vez atrás. Agora tudo que ela me deixou para mim é... Contempt. E, certamente, so. Lord of Rocks. É como eu fui chamada de novo. Agora eu sou Lord of Debris. Lord of Rubble e Ash. Oh, não diga isso. O que os humanos fizeram naquela época que era tão ruim? O que era tão ruim? A rockery era sempre um lugar de harmonia. Mas alguns humanos não poderiam ser satisfeitos. Eles tinham que construir estruturas maiores, cantar músicas maiores e inventar instrumentos maiores. Realmente, tem os instrumentos muito mais barulhentos do que esses daqui. A torre foi construída para chamar o Sonor. Lure-lo fora da sua dormida no profundo. Oh, esses fãs self-importantes. Eles o levaram embora. Mas, por que os outros não ficaram? Sem a presença do Sonor, tudo se tornou mal. Mas, por que os humanos e os animais cresceu até que eles não compartilharam uma língua. E é minha culpa. Mr. Lombo, por favor, não se culpem. Se que só isso fosse tão fácil. Eu consegui ver o hubris dos humanos. Em cada sessão de conselho eu poderia ter falado, mas eu só escondiço. Não sei se eu não pudesse mudar o seu pensamento. Por isso, Naira nunca me desistiu. Se você precisar entrar na torre, você tem que ser cuidadoso. Eu nem sei se você encontrará o que você está procurando lá. Eu definitivamente quero provar. Você viu como eu posso cuidar de mim. Eu simplesmente não vou acertar. Eu não vou acertar. Então seja. Ele já sumiu, já, ligeiro. Nova nota desbloqueada Desbloqueamos a última nota agora E aqui? Ele vai arrumar? Podia arrumar, né? Ia ser bom 3 de 6 notas musicais Nossa, faltou um monte, velho Depois eu vou atrás Não vou fazer em live, não Vamos ver o quão complexo vai ser aqui Santora da música Ah, olha só onde voltamos Tá, o primeiro tem que baixar 1 Depois abaixar 2 Depois abaixar mais 2 Então aqui vai ser o lá Aqui vai ser o Fá Aqui vai ser o Dó E mais um só Não, não precisa do mais um Calma lá É o Si Aí o Sol Mi e Dó Pronto Agora a gente pode ir lá naquela torre Eu vou... Nossa, eu quero muito fazer só aquela entradinha Pelo menos Que a gente já ficou tanto tempo naquela entrada Agora a gente consegue Agora a outra a gente consegue Não é possível que agora não vá A gente tem as 8 notas No caso a gente tenha 7 Mais um extra, né? E aí eu acho que a gente acaba o jogo Tamo indo pra parte final I do hope you are prepared And you are really sure you don't know that melody, right? I am sorry, Esther I wish I could help you It's okay I'm sure there is something in there I'll be back in no time At least I hope so Ok Agora a gente consegue fazer aqui o negócio Amém Meu Deus do céu Esperei tanto por isso Torre de Sonor E a última área do jogo Amém 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 Amém